Eu quero ouvir a opinião de vocês agora sobre esse assunto aqui, um assunto importante, eu vou até ler alguns detalhes aqui que chegam da imprensa internacional, o jornal AS da Espanha soltou há poucas horas que Cristiano Ronaldo chegou ou teria chegado a um acordo com o City, o que vocês acham de um retorno do Cristiano à Premier League, o estilo de jogo do Cristiano hoje com o Guardiola, tem lenha para queimar, briga para ser artilheiro do campeonato na Inglaterra, essa ida ao City pode ter sido consequência da ida do Messi ao PSG, vai dar uma agitada no mercado, dá para brigar de igual para igual numa Champions, por exemplo, e que janela de transferência, cara, se isso realmente acontecer, hein? Mas é tudo troca, né? Ele colocaria, a informação é que ele colocaria o Sterling na parada, porque ele tem que baixar preço, tem que baixar valor, ele tiraria o Sterling e traria o Cristiano Ronaldo. Cara, o Cristiano Ronaldo vai dar certo, o Cristiano Ronaldo vai ser artilheiro da Premier ali, vai arrebentar, imagina o Cristiano Ronaldo com o Guardiola, gente, pelo amor de Deus, o Cristiano Ronaldo é gênio, gênio é gênio, hein? O Messi vai dar certo no Paris Saint-Germain, óbvio que vai dar certo, tem caras que não tem como se discutir, tem caras que não tem, óbvio que vai dar certo, vai jogar para caramba, vai dar um up no time do City, vai se transformar num time ainda mais mundial, vai ser uma coisa espetacular, torço demais para que aconteça isso. Eu gostaria muito de ver o Guardiola com o Cristiano Ronaldo, vai ser um sonho, uma coisa espetacular. A conversa é que a negociação está ocorrendo hoje, portanto são 18 horas e 37 minutos, na Inglaterra são 4, né, são 13, 17 e 37, são quase 6 horas da tarde lá. O Cristiano Ronaldo, ele ganha por ano, na Juventus, 29 milhões de euros, ano. E o City oferece duas temporadas para ele, em torno de 15 a 18 milhões de euros por ano. Tá bom. E o passe dele, 50 milhões para a Juventus, 50 milhões de euros. Tá bom. O Kim, o Kim já seria por 180 milhões. Então o Cristiano Ronaldo para mim é muito mais, é bem mais barato que o Kim e o retorno é muito maior. Nilson. Olha o Marcos e cena lá. O Cristiano Ronaldo não ornou na Juventus. Não orna, tem coisa que não orna, não combina. O Márcio, ele ganhou, foi artilheiro. Mas não combina. Ele quando não orna, ele ganha tudo. Só não ganhou a Liga dos Campeões, mas tem mais de 200 gols. Você olha no uniforme do cara, tem coisa que não orna. Tá bom, eu acho que não foi o menor momento. Real Madrid, você está com aquilo na cabeça. Mas é igual o Neymar no PSG, não orna. Não. Não orna. O Cristiano Ronaldo ficou muito a imagem do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo, a Liga, a Premier League já é um negócio fenomenal, vai dar um... Ornaria. Tem um casamento? Eu acho. O Aguilar e o Cristiano Ronaldo, as atrações. Acho que foi pior para o Real Madrid a saída do Cristiano do que do Cristiano. Foi pior para o Real Madrid. Ele perdeu mais do que o Cristiano. O Cristiano continuou o protagonista, claro. O campeonato italiano ainda não tinha tanta pegada, agora está crescendo de novo. Não ganhou, Flávio, só não ganhou a Liga dos Campeões. Ganhou tudo na Itália. Artilheiro, tudo. Bateu o recorde na Juventus. Em dois anos ele bateu o recorde de gol na Juventus. É estranho você ver um cara com uma camisa. É porque tanto tempo de Madrid. O Neymar não teve tanto tempo de Barcelona assim, mas você olha com a camisa do PSG, e parece que o cara está, sei lá. Ah, tanto é que ele chamou o Ornado, o que orna com ele. Então, o Messi, vamos ver se vai... Putz, caiu bem a camisa dele. Não caiu. Ele vai ser sempre o seu jogador do... A camisa... Ele vai ser sempre o seu jogador do Barcelona. É, duro, cara. Mas vai ser um show, né? Vai ser uma delícia. Domingo, hein? Domingo, PSG e Rennes. A camisa do Paris, Germain, da temporada, é bonita demais. O material, o shot. Onde eu joguei, Paris? Acho que não, acho que é em Rennes. Pena, hein? Tinha que estrear em Paris. Vou ver aqui. Ah, mas... Tanto faz, né? Deve ter pouco público, deve ter alimentação de público. Ou não, não sei. Deixa eu ver aqui, onde é esse jogo. Tem que ser em Paris, o homem tem que estrear em Paris. O shot. O shot vai estar com o público. Mas você acha que vai deitar e rolar, se fechar, Nilson? Quem? Cristiano. Ah, olha... Mas tem que colocar o seguinte, não é o Cristiano de algumas temporadas passadas. Já está com 36 ou 7. É, fora de casa mesmo, Fabio. 36 ou 7? Ele tem 36 pra 37 anos, é o senhor. Já é o senhor. Mas, é fenômeno. Ele está incluído entre os fenômenos do futebol. É, o Cristiano. Se você botar os 10 melhores da história do futebol, você bota o Cristiano entre os 10 melhores da história do futebol. Com certeza. Acabou o potear, tá? Agora vamos começar com os primeiros confrontos. Vamos ver o que vai rolar aí. E aí, Ivan, se o Portuga fechar, vai ser um espetáculo? Ele tinha que botar pro Real Madrid, é aquilo que você fala. É um de ordem, né? Mas ele com o Guardiola vai ser legal pra caramba. Nossa senhora. Vai, vai ser. Ele começou com o Mourinho, né? Ele ganhou muito essa coisa de perfeccionismo com o Mourinho. Jogador que bate bem pé direito, pé esquerdo. Jogador bem modular, né? O Mourinho gosta e agora vai pra criatividade. A primeira vez que ele ganha com o melhor do mundo, ele ganha pela Primeira Liga. Ele é jogador do Manchester United quando ele ganha. As outras sequências aí que vem pelo Real Madrid. Ele é o melhor do mundo jogando na Liga Ingresa com o Manchester United. Primeira bola de ouro que ele ganha, de melhor jogador do mundo, o primeiro foi com o Manchester United. Aí depois as outras cinco ele conquista com... São seis que ele tem, né? O Messi tem sete. As outras seis ele conquista na Espanha. Claro que é muito dinheiro envolvido, né? Mas dá a impressão que ele mesmo, né? Quer respirar novos ares, né? Por exemplo, se for aqui, por exemplo, você vê. Ele ganha 29 milhões de euros na Juventus por ano. E ele abriria a mão de ir pro Manchester City pra ganhar 18 milhões, quer dizer, 36 milhões em duas temporadas. Não, na China era um negócio, não sei quanto por dia. Era um milhão de euros por dia, mas ele não queria trocar de liga. Porque aí impacta em patrocínio. Não, mas ele vai buscar essa grana com patrocínio. Jogando a Premier League, você tá no centro do mundo do futebol. Então, é claro que ele vai buscar essa grana. Essa grana vem. O que não vai vir pela Juventus vem. O que não vem de salário vem por fora. Esse é o tipo de jogador que tem que ir pra China com 39 anos. Entendeu? Ele tem 36. Então, daqui uns dois, três anos ele vai lá, toma um dinheiro do chinês, né? Vai buscar uma... E outra coisa, o Benzema renovou com o Real Madrid. E a saída do Mbappé, o Mbappé quer sair também porque a dupla de ataque da seleção francesa, com a volta do Benzema, é Benzema e o Mbappé. Isso também é amizade. Vem jogar comigo aqui. É o ataque da seleção francesa. Você quer ver o Portuga no Real, então? Hã? Você queria ver ele junto. Não dá, não dá. Ah, entendi. O Mbappé quer ver lá. Não dá, não dá. É um sonho, vai. Você queria... Eu também. Eu também. O Mbappé vai fazer uma... O legal seria o Mbappé não ter saído do Barcelona. O que me paga tanto... Olha bem. Eu comecei a ver o Camargo Italiano direto sobre o jogo da Juventus com o Cristiano Ronaldo. Eu vou onde os caras vão, por exemplo. Já vai ficar um vazio. Já vai ficar um vazio o Camargo Espanhol. Porque eu assisti o Barcelona por causa do Mbappé. Ah, sim, muda, claro. Agora a tração para mim é o Camargo Francês, onde o Paris Saint-Germain estiver passando... A Liga perdeu. A Liga perdeu. Tem as letras que vão. Marca de novo. Marca importância de Liga. O problema do Camargo Francês é que vai virar um Bayern de Munique, né? Não, mas... Já é, né? A perda é a graça. Vira a graça para todos, né? O segundo colocado na França já é... Mas aí... Deveria ser decretado no Mundial. Quando você... Quando você esparre, né? Quando você esparre. E o Mbappé não saindo, você para para ver... Você vai querer... Eu não vou querer... Não é que eu vou ver o Camargo Francês, eu vou ver o Paris Saint-Germain. Se passar o Olimpique de Marseille, talvez por causa de São Paulo. Mas se jogar... Se jogar Bordeaux e Mônaco... Para mim, não tem interesse nenhum. O... O Muricy falou uma vez para mim, um negócio interessante. Ele falou que o Neymar poderia ter tido uma sessão técnica muito maior se tivesse permanecido numa liga bem mais forte. Ele acha que essa gestão de carreira dele foi mal feita em relação à ascensão técnica que ele poderia ter tido na carreira. Então, quer dizer, pô... Você vai para uma liga na França que você vai jogar numa liga fraca. É uma liga fraca. O único time lá de verdade, de verdade mesmo, é o PSG agora. O resto é tudo... É que nem Série A o PSG, o restante vem na Série B. Também acho que é muita diferença. É muita diferença. É jogar contra ninguém, não te anima. A quem você vai jogar na semana que vem? O cara tem até um relaxamento no aspecto técnico quando a coisa é muito fácil. Não tenha dúvida, acha que pode sair a noite. É, quando a coisa é muito fácil. Treinamento, engano mais... O primeiro duelo, Manchester City... O primeiro do grupo dele é o Borussia Dortmund. Rala. Vai jogar Manchester City e Borussia? Manchester City e Borussia Dortmund. É um contra dois? Já não dá para fazer três. Não, não. Estão montando o grupo, né? Pote um deu City, pote dois deu Borussia no grupo A. Opa, sorteado o PSG. Vamos ver que grupo ele vai. PSG caiu no grupo do City. Caiu? Já deu aí? Já saiu sorteio na sua TV aí? Peraí. Não, é que eu estou bem atrasado aqui, vamos ver. PSG e City. Exatamente isso. O City foi campeão. Cristiano contra Messi. Nossa. Com camisas é diferente. Se o Cristiano fechar... Olha que lindo. Já na fase de grupos. Que coisa boa. Agora eu vou torcer para o Cristiano ficar na Juventus. Não vai não. Por quê? Cristiano contra Messi. Porque aí o jogo vai ser feito tudo para ele e o Guardiola faz o jogo rodar. É mais fácil o City tirar o Paris Saint-Germain. Nossa, mas coisa linda aqui. Esse confronto te desanimou na transferência? Você já não quer por causa disso? Deixa o Cristiano rodar na Juventus. Mas peraí, classificam dois. É fase de grupos. Vai que um dele não vai. Quem caiu nesse grupo é que está ferrado. Vai logo de cara, sim, Flávio. Não, é fase de grupo. Sim, mas está chegando dois. Eles vão ser... Eles vão ser... Pode ser que o City, vamos só, que o City ou o Paris Saint-Germain foi pelo caminho. Pode ter uma zebra no meio aí que passa. É igual a autoescola, você começa num carrinho melhor. Não vai logo num... Nesse caso aqui não tem jeito, não. Agora sim. É o azar de quem cair no grupo. O cara do pote 3, do pote 4, tá logo no começo nisso. A Liga dos Campeões é... A Liga sempre joga os emocionantes. Então eu gosto de emoção. Nossa, aí é o boleiro do Juventus. Vamos ver ali, vai. Ex-Cristiano. Tem um apoio aí, não, pra Cristiano ficar aí? Não, tem. Ó, responda pro Eric aqui, ó. Lago, como é que... Quem encaixa mais rápido no novo time? Messi ou Cristiano Ronaldo na Inglaterra? O Messi sempre encaixa em qualquer lugar. Quem encaixa mais rápido no novo time? Messi, Messi, os outros tem que encaixar. Messi ou Cristiano Ronaldo se for pra Inglaterra? Eu acho que os dois, muito fácil. Muito rápido. Pelo esquema de jogo, pelo... Muito rápido. Eu acho que os dois são físicos, os dois se cuidam muito, né? Jogam demais. E são gênios, né? Gênio entende taticamente com facilidade. Três rodadas e eles já estão voando. Três? Três rodadas estão voando, eu acho. Tem cara que chegou aqui no futebol brasileiro faz seis meses e não encaixa. Tô falando de gênios, né? É duro, né? Aí é covardia. Tô falando de gênios. E a gente tá falando do sorteio da Liga dos Campeões, os três jogadores da Europa que foram candidatos, que pode dar agora em dezembro como o melhor do mundo, tá disputando Kantê, Jorginho, Jorginho do Chelsea, Kantê e quem é o terceiro... Vou tentar lembrar também aqui. Vou pôr aqui. De Bruyne. É o De Bruyne. Viu? Mas o Jorginho tá pra ganhar. Vai ser melhor do mundo. Porque ganhou... A Liga dos Campeões e... É, ganhou as duas coisas. Ganhou aí e ganhou a Liga. Desses três vai ser o melhor do mundo. O Jorginho pode ganhar. Eu votava no De Bruyne pra ser o melhor do mundo. Eu votaria no Jorginho. É porque sai desses três. Não tem prazer. O T leva o prêmio de melhor meia da Champions. O melhor zagueiro foi o Rubem Dias. É um pra cada posição, né? Aí a seleção da... Vamp, você que jogou em alto nível, quanto tempo demora pra um cara encaixar num time? Ah, esses caras de alto nível não passam de dois meses. Dois meses? Não passa. Você viu que... O cara de alto nível que é diferente, você vê o Hulk. A gente jogou. O Hulk já pediu em dois meses já. Em dois meses já voou. Mas nem mesmo, Cristiano Ronaldo. Jogo rápido. O Cristiano Ronaldo, Márcio, jogou na Liga, na Inglaterra. Foi pra Espanha, tava lá quase há sete, oito anos. Chegou na Inglaterra, ou na Itália, numa liga diferente. Primeira temporada, artilheiro. E campeão. Rapidinho. Mas você sabe o Guardiola, do jeito que ele trabalha. Esse tipo de jogador. Ele já sabe até o que ele quer. Já liga pro cara, eu quero que você faça isso, isso. Ok, ok. Então vem. O Neymar demorou mais, né? Porque saiu de um país, né? Pois é, mas esse tipo... Mas eu chego dentro da França, já. Não, 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 não. Santos e Barcelona. É, foi diferente. Ah, não. Aí era outro mundo. É, foi novidade pra ele, né? Mas esse tipo de jogador, o Messi, o Cristiano, o time joga pra ele. Mas da Espanha pra França, já joga dentro. Isso não é a questão de adaptação. O time que tem que se adaptar a ele é o anverso da história. É o contrário. É o anverso. Quem se adapta ao Messi é o PSG. Quem se adapta, eventualmente, o Manchester City, é o Manchester que vai se adaptar ao Cristiano Ronaldo. Esse tipo de jogador é assim. Não é ele que vai se adaptar ao time. Os caras se adaptam a ele. Entendeu? Você tem que jogar pra ele. Você acha que o PSG vai jogar pra quem? A bola vai carimbar no pé de quem? Pra sair a jogada do PSG. Vai passar pra quem a bola? Pro Messi. Enfia a bola nele. E o Cristiano busca ele lá na frente. Quer dizer, o time vai se adaptando aos dois caras. Não é ele que se adapta. O Neymar é outro patamar, né? É outro patamar. Você tá falando de Messi e Cristiano Ronaldo. Você tá falando de mais abaixo. É, lógico. O que é? Prateleira lá embaixo. Prateleira lá em cima, Messi e Cristiano Ronaldo. Prateleira 1. Messi e Cristiano. Prateleira 12. O Neymar. 12? 12. Perto do Messi e Cristiano? Vai lá pra 12ª prateleira. O que é isso? Tá pensando o quê? Tá falando de gênio ou tá falando de prateleira lá embaixo? Eu não tô falando que é ruim. O cara é bom jogador. Mas é uma prateleira muito distante de Messi e Cristiano. Claro. Fala.